A gente abre o programa te convidando a fazer uma viagem internacional até Paris, na França. O ver mais está chique demais. É que um bailarino aqui do Bolshoi, de apenas 14 anos, foi aprovado em uma das escolas de dança mais renomadas do mundo. Ele já está vivendo esse sonho na Europa, mas antes dele viajar, nós vamos conhecer mais sobre a carreira, os desafios e os sacrifícios desse jovem. E eu te convido a acompanhar junto comigo na reportagem. Os holofotes brasileiros vão dar lugar às luzes de Paris, na França. O Marcos é mais um talento do Bolshoi exportado. Com apenas 16 anos, o jovem deixa os estudos em Joinville para se aventurar em terras europeias. A conquista é ainda após do que parece. Ele é o primeiro bailarino homem brasileiro a ser aprovado pela Ópera de Paris, uma das instituições de dança mais renomadas do mundo. Natural de Grajaú, no Maranhão, Marcos vai guardar memórias especiais dos quatro anos em que esteve em Santa Catarina. No primeiro dia eu estava muito ansioso, muito mesmo. No primeiro dia eu lembro de acordar bem cedo e tomar um café da manhã. Aí a gente vai para o Bolshoi, aí a gente espera alguns minutos aqui na porta. Aí eles chamam e tem um corredor, eles fazem um corredor de pessoas com os alunos aqui do Bolshoi. Aí os caloros, a gente passa nesse corredor e eles batem palma. E foi uma sensação muito boa, foi incrível, foi um pouco desafiador. Porque no primeiro ano a minha mãe, ela não veio comigo. Então eu tive que morar com mãe social durante o ano de 2020. Mas aí no ano de 2021 ela veio morar em Joinville. Aí eu senti que meu desempenho também foi maior dentro da escola, por ela estar aqui, por ela me dar esse apoio maior. Marcos começou a dançar aos dez anos com o incentivo da irmã mais velha. Primeiro é um grupo voltado para festas juninas. Mas logo foi descoberto por um professor que observou as habilidades e o porte de bailarina. Assim, o jovem trocou os trajes da quadrilha pelas sapatilhas. Antes de ser aprovado na audição do Bolshoi, o dançarino era bolsista numa academia de dança maranhense. Quando chegou aqui, o talento nato não demorou a aparecer. O Marcos, desde que ele chegou na escola, ele se destacava tanto pela questão física, pelas habilidades dele. Ele tem um bom corpo para o balé, ele tem boas linhas, ele tem um bom pé, ele tem uma boa figura cênica. Isso para um bailarino é muito importante. E além disso, ele tem muita garra, muita dedicação. Então, desde a primeira aula aqui no Bolshoi, ele sempre mostrou essa dedicação, essa devoção com o balé clássico. Durante quatro anos, foi por esses corredores e por essas salas ao nosso redor que o Marcos esteve a maior parte do tempo. O sonho, compartilhado com tantos jovens, vai deixar muita saudade. Mas esse não é o único local que fez parte da trajetória do bailarino. Quando não estava no Bolshoi, era nesta casa que o Marcos vivia junto com a mãe, cercado de carinho e apoio. O lar é simples, mas cheio de aconchego. A dona Edileuza largou tudo no Maranhão para viver com o filho em Joinville. Apesar de hoje ser a maior fã do Marcos, nem sempre foi assim. O preconceito estava na cabeça da mãe e de muitos familiares. Os olhares e apontamentos quase impediram o sonho de virar realidade. Tinha cinco anos e começou a estudar nessa escola lá da minha cidade. E eu sem querer deixar, não omitia, eu tinha preconceito, não omitia, eu tinha mesmo. Sem querer deixar, sem querer deixar. Até que um dia a dona da escola veio, conversou comigo, explicou direitinho, aí eu deixei. Sempre ele ganhou a bolsa, eu nunca paguei. Toda vida ele ganhou a bolsa, porque toda vida ele era o melhor da escola. Aí eu deixei. Aí chegou um dia, a professora disse, a dona da escola disse assim, Dona Edileuza, a senhora pode deixar o Marcos fazer uma prova em São Luís? Era 14, ele mais 13. Aí eu disse, fiquei assim pensando, assim, eu vou pensar. Aí eu disse, não, Marcos, você não vai, sempre com aquele preconceito. Você não vai. E ele, mãe, ficou de joelho na minha frente. Mãe, por favor, mãe. A senhora vai deixar eu ir, mãe. Eu fui buscar ele na escola nesse dia. A senhora vai deixar eu ir, mãe. Aí eu disse, não vai. Eu disse, mas aí eu fiquei pensando. Eu disse, vou, bora, meu filho. Chega lá em casa, nós vamos lá no cartório fazer todos os documentos. Aí nós vamos. Aí ele saiu correndo na minha frente. Eu comecei a fazer as aulas de balé. Acho que alguns meses, acho que uns sete meses eu comecei. Aí eu tive que parar, porque eu estava sofrendo preconceito por parte de alguns familiares da minha família. E eu não estava me sentindo bem por conta de mim ser somente uma criança e eu não estava me sentindo bem. Então eu decidi parar com as aulas de balé. E foi em 2019 que eu retornei para as aulas de balé. Aí eu comecei ali no finalzinho de 2017. Aí eu parei ali quase no final de 2018. Aí eu voltei em 2019 para as aulas de balé. Por conta que a minha professora, a Rafiza, que é a proprietária da academia, ela me chamou de volta. Porque ela via que eu tinha talento. Ela me chamava, me chama, de talentonato. Mãe e filho vão tomar rumos separados. Pelo menos por enquanto. A saudade aperta, mas a esperança é de um futuro brilhante. Quando ele veio primeiro, ficou com mãe social, aí um ano. Aí daí eu achava que uma vez ele me ligou só uma vez chorando. Que não queria ficar mais com a mãe social. E eu tinha 10 anos que eu trabalhava lá no serviço. 10 anos. Eu não pensei uma vez. Pedi conta. Eu espero que, com fé em Deus, eu acho que é o próximo ano que ele termina, né? Aí, quando terminar, ele vai passar a ganhar algum dinheirinho para ajudar eu, né? Porque, com fé em Deus, ele vai me ajudar. Falei assim, Marco, quando meu filho estiver ganhando dinheiro, você vai fazer, tem que ser um quartinho para mim. Ele disse, mãe, eu vou lhe dar uma casa, é uma casa boa para você. Ele disse, pois é, me fiquem a mãe para você. Dar adeus é necessário. Sorte dos palcos da França, que vão ganhar uma nova estrela. Eu sou muito apegado à minha mãe e aos meus amigos. Ah, vai ser difícil, né? Vai ser bastante difícil, porque... Eu não sei como vai ser minha adaptação em Paris ainda, porque... Parece, sei lá, não sei dizer. Eu gosto muito dos meus amigos, dos meus familiares e... Eu queria, sabe, eu queria ir para Paris, mas eu queria levar eles também comigo. Eu sei que é importante ter novas amizades, conhecer novas pessoas. Mas é que parece, né? É meio difícil. Que demais, quanto orgulho. Ainda que ele não tenha nascido em Joinville, mas foi aqui na nossa cidade que esse bailarino foi revelado para o mundo. Sai de uma das melhores escolas do mundo para outra, em Paris. A gente vai continuar acompanhando essa história, porque ela é inspiradora. E assim, como foi falado na matéria, né? A própria família, no começo, teve uma certa resistência. Claro, tudo por amor, com medo de que ele pudesse sofrer algum tipo de preconceito. Mas a arte venceu. E é por isso que a gente dá espaço e valoriza tanto o trabalho que o Bolshoi faz na vida de tantas famílias, de tantos bailarinos. E é por isso que a gente dá espaço e valoriza tanto o trabalho que o Bolshoi faz na vida de tantas famílias, 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 de tantas famílias.